Eu não lembro quando é que foi a última vez que eu gravei um vídeo que não seria editado. Então eu vou pedir que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu provavelmente, com certeza, vou atropelar uma palavra aqui e ali. Mas vamos ver no que que dá. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba, e sejam bem-vindos. Esse vídeo é 100% graças a vocês. Porque eu recebi muitos e muitos comentários, desde que eu falei sobre o meu diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Comentários como... Poxa, Luba, foi esse vídeo que realmente fez eu ir atrás do meu diagnóstico também. Pessoas que já faziam terapia, ou que já até receberam o diagnóstico, mas se recusaram a tomar remédio. E eu falei sobre os benefícios que o remédio trouxe para a minha vida. Então quando eu falo que esse vídeo é 100% graças a vocês, é por causa disso. Eu vim aqui trazer um update sobre a minha saúde mental, no geral. E por que eu acredito em vocês? Eu acredito nesses comentários. Porque assim como vocês, eu também me sentia muito motivado e muito mais... Feliz. Em buscar ajuda, em me cuidar. Quando eu assistia alguém que eu gostava de assistir, falando sobre isso. Sobre se cuidar, principalmente, em relação à saúde mental. Mas, só um pequeno contexto, caso você não saiba do que eu tô falando. Desde que eu peguei Covid, em janeiro desse ano. Tem sido uma montanha russa. Com muitos altos, mas também muitos baixos. Porque tudo indica que... Qualquer resquício de ansiedade que eu tinha. E qualquer quadro depressivo possível que eu poderia ter. Foi agravado por causa do Covid. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Nenhuma dúvida na minha mente, quanto a isso. Então, foi quando eu procurei ajuda psiquiátrica. Porque eu já fazia, e ainda faço, terapia. Como vocês sabem. E foi a minha psicóloga mesmo que disse. Ela disse... Olha, parece que tu tá tendo um quadro depressivo. E eu recomendaria procurar uma psiquiatra. Porque se o problema for realmente depressão clínica, a terapia não vai resolver. E esse é um grande tabu que as pessoas têm ainda. Depressão é uma doença. Existem processos que acontecem no seu cérebro. Existem processos químicos. E, às vezes, você precisa de remédio. Pra regular as coisas. Digamos assim. Então, eu comecei a tomar remédio. Porque, realmente, meu quadro depressivo é ansioso. Começou a ficar bem agravado, né? E a gente sabe que depressão e ansiedade caminham de mãos dadas. E, a princípio, talvez um mês depois, um mês e meio depois, as coisas não melhoraram 100%. E foi quando eu decidi... As coisas melhoraram. Mas não 100%. Tinha alguma coisa muito errada ainda. Eu sabia que tava errado. Mas... Foi nesse momento que eu decidi ouvir um outro conselho da minha psicóloga, inclusive. Ano passado, ela me disse... Já fez algum teste de TDAH? Por que tu me apresenta alguns traços? E eu ignorei completamente. Enfim. Depois de um mês fazendo testes de TDAH, foi confirmado. O diagnóstico. E aí, eu voltei pra psiquiatra. E comecei a tomar o medicamento de TDAH. Que eu tô tomando já faz... Mais ou menos um ou... Desculpa. Mais ou menos dois ou três meses. E foi... Nesse momento que a minha vida virou de cabeça pra baixo. A diferença é que eu não sabia que a minha vida já tava de cabeça pra baixo. Que ela sempre foi. Que ela sempre esteve de cabeça pra baixo. Então, na verdade... Virou de cabeça pra cima. Se é que eu posso dizer assim... Conviver com essa doença. Conviver com o TDAH. Sem saber... Que eu tava doente. Era como... Viver... Sem óculos. Porque eu não sabia como que as coisas eram de fato. Eu enxergava elas. Mas eu não enxergava elas como elas eram. Eu lembro... De chorar. Literalmente chorar. Chamar o Leonardo e chorar. Nas primeiras horas. Depois que eu tomei o remédio pela primeira vez. Porque... Minha cabeça nunca tinha ficado em silêncio. Antes. Simplesmente todas aquelas... Eu não consigo explicar de outra maneira. Mas... Aquelas... Minhas próprias vozes. Várias. Vários... Lubas. Na minha cabeça. Discutindo. Debatendo. Toda hora. Simplesmente... Descansaram. Foi como... Foi como se eles realmente tivessem descansado mesmo. Então os meus pensamentos não faziam mais barulho. E eu achei isso... Surreal. Eu fiquei... Eu fiquei em silêncio... Por um bom tempo. Depois que eu tomei o remédio. Eu comecei a realmente sentir o efeito. Enfim. Tudo se tornou mais prazeroso depois disso. Conversar com as pessoas. Se tornou mais prazeroso. Ler. Se tornou mais prazeroso. Uma coisa que eu notei também foi que... O tempo começou a passar mais rápido. Porque de repente uma viagem de... Uma hora e meia. Em que eu conversava com os meus amigos. Passou... Literalmente em um piscar de olhos. E quando eu falo assim literalmente... É literalmente mesmo? Nesse caso. Nesse exemplo específico que eu to falando pra vocês. Eu tava conversando com meus amigos. E quando a gente chegou. Eu olhei o relógio e ouvi, né? Que era... Sei lá. Quatro e meia da tarde eu acho. Eles tinham me buscado no aeroporto às três. E eu falei... Foi uma hora e meia de viagem. Aí eles... Sim. Aí eu... Eu me assustei. Eu também me assustei. Porque eu nunca tinha... Eu não tinha percebido isso. Antes também. Eu senti que eu aprendi a viver melhor. E naturalmente por consequência. Eu fiquei menos ansioso. E eu comecei a levar a vida um pouquinho... De um jeito um pouquinho mais calmo mesmo. E mais feliz. Definitivamente mais feliz. Então eu tô aqui. Mais ou menos uns dez meses depois. De receber esse diagnóstico de... De quadro depressivo. Pela segunda vez na vida. Primeira vez eu tinha vinte e três anos. Vinte e dois. Vinte e três anos. Agora eu tô com trinta e dois. Faz dez anos. Que eu não sabia o que era depressão de fato. Mas tô aqui. Dez meses depois. Eu tive uma... Consulta de... Né? De... De rotina mesmo com a minha psiquiatra. Pra saber como é que estão as coisas e tal. E eu tô muito feliz em dizer que... A gente decidiu não tomar mais o antidepressivo. Eu fiz o desmame. Adoro essa palavra. Eu fiz o desmame direitinho. Já tava fazendo há um tempo. E... E eu fiquei muito feliz. Em saber que... Eu não vou mais tomar o antidepressivo. Eu nunca fui contra tomar remédio, tá? Eu realmente nunca fui dessas pessoas de... Por exemplo... Se eu tô com dor de cabeça eu vou tomar o remédio. Ponto. Eu não quero sofrer. Mas... O fato de não precisar tomar o remédio... Também me faz feliz. Então eu realmente fiquei feliz. Mas... Quando ela disse... Que eu já poderia cortar o medicamento... De depressão, no caso. Eu continuo tomando de TDAH, obviamente. Foi como se ela me dissesse... Lucas, tu tomou... Tu fez os passos certos. Tu tomou as precauções que tinha que tomar. Tu fez direitinho. Tu se cuidou. E felizmente funcionou. Foi como se ela me dissesse isso. Foi como se ela me dissesse... A terapia que tu manteve valeu a pena. Funcionou. A rede de apoio que tu tem. Os teus amigos. O Léo. Funcionou. Então foi como se eu... Enfim. Eu me senti muito bem. Eu me senti muito bem. Porque quando a gente tá doente... Não sei. Depressão é foda. A gente se questiona demais. Até se tá fazendo as coisas certas e... E não quer sair da cama também, por exemplo. Então... Mesmo em... Semanas turbulentas... Eu sinto que eu fiz a coisa certa. Foi como se ela me dissesse isso. A terapia, vocês sabem, eu faço até hoje. Continuo fazendo. Já faz quatro anos que eu faço com a mesma pessoa. E eu sinto que eu aprendi... Mais ou menos. Eu sinto que eu aprendi a lidar com todos os problemas que eu precisava lidar. Desde que eu comecei terapia. Mas a terapia não é só pra gente aprender a lidar. É também pra lembrar como lidar. É muito... É muito fácil você... Voltar... As suas raízes. Aqueles seus... Comportamentos... Padrões... Que você teve a vida inteira e que não faz... E que você não sabia que faziam você sofrer. Então a terapia serve pra isso também. Pra lembrar de como lidar com esses problemas. Minha rede de... Desculpa. Minha rede de apoio também... Me ajudou muito. E quando eu falo rede de apoio eu quero dizer pessoas que... Estão ali pra te ouvir. Eu não sei se eu conseguiria ser feliz hoje... Sem os meus amigos. Sem o Léo. Porque eles... Não sei, eles sabem me escutar. Eles fazem parte disso. Eles fazem parte da minha vida. E eles... Realmente servem como uma rede de apoio. Mesmo sem saber... Que eles são a minha rede de apoio. Eu acho que eu nunca disse isso pra eles. Eu deveria. Vou bater um papo com eles e dizer... Como que eles são importantes pra mim. Mas... Não quero ficar muito na melaceira. Eu parei de me colocar em situações de estresse. Círculos de pessoas que causam estresse. Simplesmente porque... Eu não precisava me colocar ali. Certo? Eu comecei a focar no que é bom. E principalmente parar de tentar arranjar coisas pra resolver. Sabe aquelas pessoas? Sempre tem alguma coisa pra resolver? A questão é que todo mundo... Sempre vai ter alguma coisa pra resolver. Então pra que ter pressa? Não é? Pra que procurar problema? E... Outra coisa também é com certeza... Com certeza a importância do meu cachorro. Eu ia mostrar ele agora. Ele tá ferrado no sono. Bilbo? Bilbinho? Quer vir aqui? Ele não quer. Ele tá dormindo. Eu amo demais esse cachorro. Eu não sabia... Eu não sabia que eu ia... Eu não quero chorar. Eu não sabia que eu ia amar tanto esse cachorro. Mas... O Bilbo... Tem sido... Ah, se ele soubesse. Enquanto que ele me ajudou. Vocês sabem que a minha gatinha faleceu esse ano. A Misty. Ela teve... Ela teve uma doença crônica renal. E cuidar dela foi muito difícil. Mas também foi... Importante. Porque ela não era... Um peso. Pra mim. Foi muito importante... Sabe? Respeitar o tempo dela. Cuidar dela. Tá ali com ela. Uf, tá foda falar. Cuidar da Galadriel é ótimo. Ela é... Ela é... Ela é uma gata. Então ela sabe ser mais... Independente. Ela gosta... Da independência dela. Mas cuidado, Bilbo. Eu não queria chorar. Não queria, não queria, não queria. Passou, passou. Esse é o momento que eu me questiono se eu vou postar esse vídeo ou não, mas eu vou. Ah, mas eu vou falar essa frase que eu quero falar. Eu não consigo dizer quantas vezes... Eu não consigo dizer quantas vezes eu levantei da cama por causa dele. Consegui. Consegui. É isso. Ok. Falei? Eu costumo dizer que eu acho que... Todo mundo merece ser feliz. Eu não te conheço. Então eu não sei se você merece ser feliz, na verdade. Eu não sei quem você é. Eu não sei. Mas eu presumo que sim. Que você merece. Então, guarda esse tempinho aí pra fazer você feliz. Os outros ficam felizes depois. Mas cuida de você mesmo. Tá bom? Então se esse vídeo serviu pra alguma coisa, show. Serviu só pra eu ficar aqui choramingando. Tudo bem também. É a vida. Vou ficando por aqui, tá? Até mais.